Minuto Perfil I com Alessandra Espanha E o tema hoje é Gafes. As gafes em qualquer situação são uma chatice. Em reuniões e almoços de negócios são muito comuns, até entre pessoas mais experientes. A palavra gafes vem do francês gafes. Existem três tipos de pessoas que cometem gafes. Os que assumem, os que disfarçam e os que tentam remediar. Ao contrário do que muita gente pensa, não se deve tentar consertar uma gafes. Gafes cometidas, gafes assumidas. Se você tentar consertar, a tendência é piorar a situação ainda mais. Geralmente, elas acontecem por falta de conhecimento. Se você não domina o assunto, o melhor é escutar e observar. A prudência e o bom senso são armas infalíveis para evitar as gafes. Perfil I, cada um tem o seu. E nós temos as melhores dicas. Acompanhe na programação da Record e leia com exclusividade no perfil wespanha.com.br Oferecimento FUMESC Fundação Machadense de Ensino Superior e Comunicação Minuto Perfil I com Alessandra Espanha